O vídeo que você vai assistir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe, nos ajude a evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje nos coloca diante do episódio de Zaqueu, aquele publicano rico que de pequena estatura sobe num sicômoro, uma espécie de figueira para ver Jesus, já que ele não conseguia vê-lo por duas razões, por sua baixa estatura e por causa da multidão. Para a gente interpretar esse evangelho é interessante nós notarmos um pouco o contexto. Jesus está em Jericó, você se recorda que ele acaba de curar o cego Bartimeu que o seguia pelo caminho e o seguia pelo caminho significa, muito claramente, o seguia na direção da cruz. Por quê? Porque Jericó é uma cidade que fica abaixo do nível do mar e Jerusalém fica a novecentos metros acima do nível do mar. Então, Jesus aqui tem essa grande subida na direção de Jerusalém, esta viagem na direção da cruz. Ora, nós sabemos que aqui São Lucas, quando narra esta subida de Jesus para Jerusalém, narra exatamente que nós devemos seguir Jesus nesta viagem que, na verdade, é a sua Páscoa, é a sua passagem da morte para a ressurreição. Então, para a gente interpretar bem este episódio de Zaqueu, é importante ter este contexto. São Beda, o venerável, ao comentar esta passagem do evangelho, nos recorda que o que impede Zaqueu de ver Jesus é a multidão, aquela mesma multidão que antes tentou impedir o cego Bartimeu, ou seja, quando Bartimeu gritava e dizia, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? A multidão mandava ele ficar quieto. Assim também agora, a multidão se apresenta a Zaqueu como sendo um empecilho. São Beda, com os santos padres, interpreta essa multidão como a multidão da ignorância, ou seja, as pessoas que não conhecem Jesus de verdade. Assim como o cego, ao ganhar a fé, finalmente enxerga Jesus, aqui também Bartimeu, perdão, Zaqueu conhece Jesus de verdade, ou seja, Jesus entra na sua casa para visitá-lo e esse conhecimento se dá como? Se dá quando Zaqueu sobe no sicômoro, sobe na figueira, ou seja, ele sobe numa árvore e essa árvore é interpretada pelos santos padres e por São Beda como sendo a cruz. Jesus, ele, ao subir na cruz de Cristo, realiza duas coisas, primeiro ele se afasta da terra, ou seja, ele que era de pequena estatura e apegado aos bens da terra, aqui ele se desapega e se desapega de uma forma bastante concreta, porque quando Jesus vai lá na sua casa, ele diz para Jesus, Jesus, eu me disponho a dar metade do que eu possuo aos pobres e não somente isso, vou restituir quatro vezes mais se eu defraudei alguém. Pois bem, este desapego de Zaqueu mostra exatamente que nem todos os ricos são como aquele jovem rico que se afasta de Jesus entristecido, também existem os ricos que se desapegam de suas riquezas e são capazes de entregar tudo para Jesus. É aqui essa realidade do desapego das coisas terrenas para seguir o Cristo. A segunda coisa que nós podemos dizer que Zaqueu aprende é que, na realidade, existe um fruto que vem da cruz, da árvore da cruz de Cristo. Cristo, este figo, este figo doce que vem de Deus, que é o fato de que quando eu abraço a cruz de Cristo, se frutifica, frutifica a salvação na minha vida. Então, que nós saibamos também subir, nós que somos pequeninos em nossas virtudes, subir como Zaqueu e assim nos desapegar dos bens terrenos e encontrarmos o fruto saboroso na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou do nosso conteúdo? Pois bem, o nosso site faz questão de ser um eco da doutrina católica, do magistério de sempre. Muitas pessoas escrevem para nós diariamente dizendo que mudaram de vida, dando seus testemunhos. Quem sabe uma dessas pessoas que está esperando para mudar de vida é um amigo seu. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a evangelizar. Se você curtir a nossa página, compartilhar nas redes sociais, pessoas podem salvar as suas almas. Deus usa instrumentos tão simples para transformar os corações. Que Deus abençoe você.